Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde segue as orientações do Estado para a aplicação para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Ainda segundo a Prefeitura, ela está sem o imunizante do Butantan para a aplicação da segunda dose. Mas a Prefeitura reforçou que vai retomar a vacinação assim que as doses chegarem ao município. Em nota oficial, a Prefeitura disse que aguarda a chegada de uma nova remessa de vacina Coronavac para a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 e que a Secretaria tem seguido todas as recomendações do Estado para a execução da campanha de imunização. Mas, no momento, não tem doses Coronavac para a aplicação da segunda dose. É aguardada a distribuição do governo do Estado de novas doses para que seja dada a sequência à vacinação. A capital mineira, Belo Horizonte, também paralisou a campanha de vacinação contra a Covid-19 por falta de vacinas. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa. Tudo bem, Guto? Está aí trazendo as informações.